MÚSICA PORTUGUESA Esta semana vamos destaque ao segundo disco dos Bulgarins, Manual, o Guia Livre de Dissolução dos Sonhos. A sonoridade psicodélica e potente da banda pode ser ouvida em 6 mil dias, que conta com um vídeo, um diário visual que completa o centro do sonhador e viajante do trabalho da banda. MÚSICA PORTUGUESA MÚSICA PORTUGUESA São uma banda portuguesa de rock formada em 2011, na cidade de Coimbra. As suas melodias ganharam um contorno maior com o lançamento do seu primeiro EP em janeiro deste ano, chamado Lamaquésia, e da sua atuação no festival Vodafone Mischiefesti. MÚSICA PORTUGUESA MÚSICA PORTUGUESA MÚSICA PORTUGUESA Há um festival onde vão atuar os artistas do topo. Combino com o nosso palco. MÚSICA PORTUGUESA 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 Sou imune ao teu charme Para quem não sabe, a minha tia é uma banda que toca football. É interessante. É interessante. É interessante. Está muito bom. Também para promover uma banda com quem devemos ter alguns parceiros. Que é o Swylde Blues. Mas só era uma pessoa assim de LSD em 2015. British Road. British Indian Road. Se fosse para destacar alguém que continua a fazer música agora. A palavra do legendary Tiger Man. Não só pelo curso de vida, mas também pela forma como ele faz as suas cruzes. Ele atina de cabeça para as coisas e faz sozinho. E é a maneira dele. E assim vai conseguindo sempre todos os anos fazer o seu trabalho. Eu acho muito isso. A nossa cidade, além do Tiger Man, que é o Paulo Portardo. Que é uma personagem super importante cá. Por ter tido o Steadio Boys. E agora também o Carl Senos. Que é um amigo nosso. Que é mais virado para a música eletrónica. Para as machines e para os samples. Tem também alguns toques de world music. Também há uma banda que passou agora em 2016. São os Bruma. São os Galhos de Doraida. São os Galhos de Doraida. Parecido com o Bad Bad Mato Curo. Os Jás misturados com o Bad Bad Mato Curo. São os Jás misturados com o Bad Bad Mato Curo. Há uma cena também que toda a gente curte em Portugal. É a ideia de Kombi ou o álbum que passaram o ano passado. O Bad Mato Curo. Também dás-te ao álbum que tens aqui para te dar a ver. O que posso falar é do Savanna. Também rompeu um bocadinho o que se faz, mas não é só pelo ser diferente, mas também pela qualidade. O vocalista do Savanna e o produtor também acompanha o MOLIMEX. É o Miguel de Lhena, vai ser quem vai gravar o nosso segundo álbum no estúdio da Pontiac, que é a editora dele. De Coimbra, estava-me a esquecer, mais uma banda que não sei se já acabou, mas tem um EP que se chama Foreign City Lights. Eles são os Red Italian Hunters. Tem esse EP disponível, não sei se entretanto vou lançar mais algum trabalho. Claro, pois há outras bandas que fazer isso. Ah, o Galvez, do John Alcevário. Já tem dois álbuns e em ambos os álbuns têm acompanhamento de vários músicos de jazz. Um deles é o João Firmino, que não só tem um álbum também de jazz, mas começou agora um novo projeto de rock, que ainda não sei nada, só um tipo. O que há sete equipares? Teatro? Pirata. Para quem gosta de jazz, a editora deles, contra os nossos álbuns, chama-se Sintoma, e é uma editora que conta não só com os trabalhos deles os dois, mas todos os projetos a que eles estão associados. E nós tínhamos aqui destacado o Batida. E aproveitamos também para destacar a Príncipe de Iscos, que está na mesma onda da música africana, feita cá. Vamos dar aposentação aos pequenos DJs do Ghetto. Olha, um dos álbuns que eu tenho esgotado mais na última semana, um dos lançamentos mais recentes, foi o Vila Soledad, o último dos Sensibull Soccer. Já é ser o nosso amigo Emmanuel no baio, não deixa de ser um álbum espetacular. Bem, assim, mais dentro da onda do Hip Hop, Michael Knight. Com menos canais temos, mais vemos, que há uma linha que separa os mares dos mares dos mesmos, animais racionais em jornais. Rapaz, eu sou o Passareta, portanto. E Corona. Corona é muito bom. É o D.B., que é o produtor, que também faz temas com o PZ. O M.C. Logo. O álbum deles chama-se Lo-Fi Hipster Trip, e então é uma caixa de medicamentos com a receita médica, etc, etc. Só que é uma pena, tipo, abre-se a caixa de medicamentos e sai uma pena. Pois é uma pena, não é uma cassete, nem eu digo. Posso só dizer que há agora, tipo, assim, numa onda mais vai por lá e vos é nervado. Um álbum dos nossos amigos, que é o R.I.B.O.I.S. A M.C., uma conexão com a cultura musical independente. Um canal que se dedica a proporcionar qualidade e informação para entusiastas da música nacional. Atuando no Brasil e em Portugal, D.B., junta público, manda as emergentes e as cenas musicais sob um novo conceito. Semanalmente, uma curadoria colaborativa. Luxuosamente acompanhada por uma abordagem moderna e de mente aberta, e um estilo de vida por si só. A programação da Fidel B.C. é um post-tafian com o melhor da cultura independente. A música mais interessante criada nos países lusófonos é finalmente compilada em um canal. Entrevistas, reviews, sugestões musicais e especiais. A abordagem open-minded do Fidel B.C. ajudou a criar uma identidade, uma marca única, conectando as novas bandas com o público, através de uma imagem inovadora, fruto do trabalho de voluntários e amantes da nossa música. Este é o nosso estilo de vida. Seja você também um apoiante da Música Nacional. Ajude a gente. Muito obrigado.